Olá pessoal, vou mostrar hoje para vocês como ficaram os Jogos Americanos que eu pintei, os coelhinhos para Páscoa agora de 2018. E esse aqui é o coelho, vê como ele ficou todo pintado à mão. O coelhinho e esse aqui é a coelhinha. Está lindo para Páscoa, colocar na mesa as crianças vão amar. Aqui tem criança então, aqui é o porta guardanapo. Acompanha também o kit, esse cesto de cordão, todo trabalhado no cordão, todo costurado. Ele pode ser lavado, gente, não lavado na máquina, mas pode lavar a mão, botar para secar, não tem problema nenhum, porque ele não é colado, ele é costurado, tá? Todo costurado. Esse é o cestinho que acompanha. Os portas também, deixa eu mostrar aqui. O coelho, feito todo no tecido de algodão, a pintura também, tinta de tecido. E assim, pode ser lavado, também nada de lavagem na máquina. Lavar a mão, botar para secar a meia sombra e você tem a peça, passar no ferro direitinho. Explicar uma coisa, esse tecido aqui, esse aqui, o algodão cru, quando a gente lava, ele enruga um pouco. Então, tem que usar, quando for passar, também nada de espremer, tá, gente? A gente lavou, pendura no varal, sem espremer, mas ele vai enrugar mesmo assim. Então, quando for passar, tem que usar o ferro a vapor, tá? Porque aí ele volta ao normal e você tem a peça novinha e folha de novo, tá? Porque caso que suje, também vai precisar lavar, né? Então, esse é o coelho, a coelhinha, aqui as costas da coelhinha, a coelhinha, ela é um pouco menor. Também, assim, aconselho a usar quem tiver o prato transparente, colocar que fica legal, né? Porque quando as pessoas sentam na mesa que vê assim, tá, é outra coisa. Mas se não tiver, não tem problema, gente. A gente coloca o prato de cor também, vai cobrir um pouco, mas a pessoa vai estar vendo a linda peça que vai estar por baixo, né? E o jogo, o kit americano, ele acompanha duas coelhinhas, dois coelhos, quatro portas guardanapo, cenoura, e esse sexto, sexto trabalhado no cordão. Então, é isso, é o kit, vai estar disponível no Mercado Livre, o link vai estar lá no meu Instagram. E corre lá, porque eu só tenho dois kits, tá? Dois kits que estão prontos já pra venda, né? E a gente sabe, assim, o quanto o correio demora a fazer entrega, né? Então, corre lá e garante o seu kit de jogo americano. Vou mostrar rapidinho pra vocês também a coelhinha que eu fiz. Essa coelhinha, ela é peça única. Mostrar um pouquinho dela, tem vídeo dela, tô fazendo o vídeo dela e também ela tá disponível no Mercado Livre. Quem desejar adquirir ela, corre, porque é peça única. E assim, gente, não dá, eu não vou estar recebendo encomenda. O ano passado, as pessoas quiseram comprar jogos americanos, foi outro modelo que eu fiz. E quiseram encomendar, não dá tempo, é questão de tempo. Eu trabalho sozinha e eu tenho que pintar, eu tenho que costurar, cortar, passar. Então, assim, não é do dia pra noite que a gente faz um kit ou uma peça dessa com a boneca. Essa boneca coelha, ela tem aproximadamente 60 centímetros de altura, ela é grande. Bom, gente, então é isso. Quem gostou do vídeo, dá um joinha aí no meu canal, se inscreve também, pra sempre ter novidade. E confiram também lá no meu Instagram. E quem deseja comprar, como eu falei, vou deixar também o link aí, corre lá no Mercado Livre e garante o seu, tá? Lá você pode comprar parcelado no cartão e o frete é grátis. É isso. Bye bye e obrigada a todos. Fiquem todos com Deus.